Um imóvel selecionado especialmente para você. Seleto Embraede, trazendo a unidade 1801 do Torre de Mônaco Residencial. Um apartamento por andar. O empreendimento contando com piscina, cinema, sauna, academia, playground, espaço gourmet e salão de festas. O apartamento, andar alto, todo arejado, contando com três suítes, lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha integrada, área de serviço e ainda espaço grill com churrasqueira carvão. Um apartamento por andar e ainda com o elevador abrindo direto na sala. Este apartamento tem 128 metros quadrados de área privativa e ainda duas vagas privativas de garagem com mais 30 metros quadrados, somando o total geral de 256 metros quadrados. O apartamento 1801, mobiliado, decorado, pronto para uso, num valor especial de R$ 1.570.000. Acesse seletoembraede.com.br ou ainda para maiores informações, ligue no 473264-0008. Esta oportunidade e muitas outras você encontra em Seleto Embraede.